Aqui vem o Boom Shakalaka! Eu estava pensando qual o jogador que está há mais tempo no elenco do Oklahoma City Thunder, que é um time que trocou muito, de jogadores recentemente. Simplesmente isso, depois de achar essa resposta, pesquisando na internet, e vocês logo mais vão tê-la, eu decidi fazer esse vídeo mostrando o mesmo sobre todos os times. Digo para vocês que, embora muitos desses jogadores sejam bem óbvios, vão ter algumas boas surpresas. Simplesmente isso, o jogador que está há mais tempo em cada franquia, lá vou falar eu todos em ordem alfabética. A única observação que eu faço é que eu estou gravando esse vídeo numa terça-feira, dia 16 de novembro. Esse vídeo só vai sair no sábado, então os números que vocês virem na tela são válidos até o dia 16 de novembro de 2021, beleza? Então vamos lá, em ordem alfabética, time por time, o jogador que está há mais tempo em cada franquia. Atlanta Hawks, John Collins foi a 19ª escolha dos Hawks no draft de 2017, ficando inclusive no All-Rookie Second Team. É o único jogador da temporada 2017-18 que segue no time até hoje. Ele disputou sua primeira final de conferência na temporada passada, quando foram derrotados pelo Milwaukee Bucks. Até agora, 254 jogos com a camisa dos Hawks e média de 16,6 pontos por jogo. Boston Celtics, Marcus Smart foi a 6ª escolha dos Celtics no draft de 2014 e, assim como o John Collins, também ficou no All-Rookie Second Team. Já são três finais de conferência pelo time, em 2017, 2018 e 2020. Ele ficou duas vezes no primeiro time de defesa, em 2018-19 e 2019-20. Dos 462 jogos, pouco mais da metade, 241, foram como titular. Brooklyn Nets, Joe Harris foi uma aposta que deu certo, após ele jogar os primeiros dois anos da sua carreira sem muitas chances em Cleveland. Chegou em 2016 e assumiu a titularidade definitiva na temporada 2018-19. Desde então, já liderou a liga duas vezes em porcentagem de arremessos de 3, em 2018-19 com 47,4 e na temporada passada com 47,5. E nessa temporada, está na briga novamente com 46,6 até agora. Charlotte Hornets, Miles Bridges foi a 12ª escolha no draft de 2018 e é o único do elenco que está em Charlotte desde a temporada 2018-19. Na temporada atual, o Camisa Zero vive seu melhor momento da carreira, 21,5 pontos nas primeiras 15 partidas, sendo um forte candidato ao prêmio de Most Improved Player, que nem eu falei no meu último vídeo. Não viu? Link no card. Chicago Bulls, Zach Lavin chegou para a temporada 2017-18 na troca que levou Jimmy Butler para o Minnesota Timberwolves. Aos poucos, foi se tornando líder do time, na última temporada 27,4 pontos por jogo e ainda disputou o All-Star Game pela primeira vez. Nos 219 jogos disputados até agora, em apenas um ele foi reserva. Ele veio do banco voltando de lesão em uma partida da temporada 2018-19. Cleveland Cavaliers. Sob ordens de LeBron James, Kevin Love chegou para a temporada 2014-2015 numa troca bombástica, onde os Cavs enviaram para a Minnesota simplesmente a primeira escolha naquele draft, o Andrew Wiggins. Digamos que deu certo. No segundo ano de Kevin Love em Cleveland, eles foram campeões da NBA. Hoje, Kevin Love ainda faz parte do elenco, mas joga pouco mais de 20 minutos por jogo vindo do banco. Dallas Mavericks. Dwight Powell é o jogador que está há mais tempo no elenco desde a temporada 2014-2015. Sua melhor temporada foi em 2018-19, quando teve média de 10,6 pontos vindo do banco de reservas. E na temporada atual, ele está sendo titular, foi titular nos 13 jogos até agora, com média de quase 23 minutos por jogo. Denver Nuggets. Will Barton chegou ao Denver Nuggets na temporada 14-15, em uma troca com o Portland Trailblazers, seu antigo time, e está em Denver desde então. Curiosamente, a temporada atual, ele com quase 31 anos de idade, é a sua mais produtiva. 16,4 pontos, recorde na carreira, chutando acima de 40% nas bolas de 3 pela primeira vez. No Detroit Pistons, a história é curiosa. Incrivelmente, não tem nenhum jogador da temporada 2019-2020 que ainda segue no elenco, inacreditavelmente. Vários jogadores chegaram para a temporada 2020-2021, seja por draft, por free agency, ou então por trocas. Então, eu precisei criar um critério de desempate. O que aconteceu antes? Foi o draft. E os Pistons selecionaram, no draft de 2020, o Killian Hayes, o Sadiq Bey, o Isaiah Stewart e o Saban Lee. Quem está há mais tempo no elenco, então, é o Killian Hayes, que foi o primeiro deles a ser selecionado. Ele foi a sétima escolha no draft de 2020, mas foi o que menos jogou desses quatro citados por mim. Apenas 26 jogos na temporada de estreante, e mais 12 até o momento na temporada atual. Ele ainda busca o seu espaço no elenco dos Pistons, mas vem sendo titular nesse início de temporada, mesmo após a estreia do Kate Cunningham. Golden State Warriors. O trio Curry-Thompson-Green está junto há muito tempo, mas foi Curry quem chegou primeiro. Ele foi a sétima escolha no draft de 2009, e já está na sua décima terceira temporada pela franquia. O currículo de Curry é conhecido, né? Três títulos, dois MVPs, sete All-Stars, sete All-NBA teams, e duas vezes líder em pontos por jogo, incluindo a última temporada. No Houston Rockets, Eric Gordon é a última peça restante do time que beliscou as finais da NBA algumas vezes, mas não conseguiu chegar lá. Ele está na sua sexta temporada no time, e no seu primeiro ano em Houston, ele levou o prêmio de melhor sexto homem. Mas hoje, Gordon vem do banco em um time que está em reconstrução, e com 12 derrotas seguidas no momento que eu gravo. Indiana Pacers. Miles Turner foi a décima primeira escolha no draft de 2015, e segue no time até hoje. Já são 404 jogos pela franquia, com média de 12,8 pontos. Turner já liderou a NBA duas vezes em tocos por jogo, e também está liderando a temporada atual, com 3,3. E seu contrato vai até o fim da próxima temporada, 2022-23. Los Angeles Clippers e Witsa Zubats é o único remanescente da temporada 18-19, quando chegou durante a temporada vindo de uma troca com os Lakers. Uma troca pelo Mike Muscala. Quem lembra? Exceto por parte da temporada passada, quando foi reserva de Serge Baca, ele foi o titular do time. Média de quase 9 pontos por jogo com a camisa dos Clippers em 183 jogos. Los Angeles Lakers. Mesmo recém na sua quarta temporada, LeBron James é quem está há mais tempo nos Lakers. Também ele mandou trocar todo o resto do time. Brinks, LeBron! Mas é meio que verdade. Pelos Lakers, ele foi campeão em 2020, sendo o MVP das finais, além de três times All-NBA, um primeiro, um segundo e um terceiro. Fora os três All-Star Games, sendo capitão em todos eles e vencendo os três jogos. Memphis Grizzlies. Os Grizzlies adquiriram Dylan Brooks na noite do draft de 2017, enviando uma futura escolha de segunda rodada para os Rockets. Boa troca. Brooks foi titular do time em 216 dos 243 jogos disputados desde então. Na temporada passada, 17,2 pontos em quase 30 minutos por jogo. Nessa temporada, ele estreou nessa última semana e só atuou em três partidas por enquanto. Miami Heat. O único jogador em atividade mais velho do que eu, o tricampeão Udonis Haslam, chegou ao Heat em 2003, após não ser draftado por ninguém em 2002 e jogar um ano na França. Atualmente, ele está na sua 19ª temporada, com a camisa do Heat, nas últimas seis temporadas, um total de apenas 48 jogos somados. Dizem que ele é um assistente técnico disfarçado de jogador. Milwaukee Bucks. Yannis Anteiro Kumpo foi draftado no dia 27 de julho de 2013 e Chris Middleton chegou em uma troca no dia 31 de julho de 2013. Então, Anteiro Kumpo é o vencedor por quatro dias. Rápido currículo do grego. Um título, MVP das finais, duas vezes MVP, cinco vezes All-Star, cinco vezes All-NBA, most improved player, jogador defensivo do ano, dentre outras cositas más. Minnesota Timberwolves. Timberwolves. Primeiro escolhendo o draft de 2015, Carl Anthony Towns é quem está há mais tempo em Minnesota. O Rookie of the Year, da temporada 15-16, foi um All-Star duas vezes, em 2018 e 2019, e ficou no All-NBA Third Team em 2017-18. Ele passou por um momento difícil durante a pandemia, quando perdeu a mãe e outros familiares, mas vem retomando a carreira em alto nível desde então. New Orleans Pelicans. Aqui temos o único empate do vídeo. Ambos, Brandon Ingram e Josh Hart, chegaram na off-season de 2019, na mesma troca que mandou Anthony Davis para os Lakers. Ingram se tornou um All-Star e nessa temporada tem média de 25 pontos por jogo, a maior da carreira. Hart é um sólido jogador da rotação do time de New Orleans e esse ano vem sendo titular, apesar da péssima campanha do time. No New York Knicks, nós temos o mesmo problema do Detroit Pistons. Da temporada 17-18, pra cá não resta nenhum jogador, então nós vamos para o draft de 2018. Nesse draft, os Knicks selecionaram dois jogadores que ainda estão no elenco, Kevin Knox e Mitchell Robinson. O Mitchell Robinson foi a 36ª escolha, já o Kevin Knox foi a 9ª escolha, o que torna ele o jogador há mais tempo na franquia dos Knicks. Após um primeiro ano razoável, com quase 13 pontos e 5 rebotes de média, ele caiu de produção. Na temporada atual, apenas 3 jogos, tinha um total de 7 minutos e 1 ponto marcado. É possível que ele não esteja mais na franquia quando vocês estiverem vendo esse vídeo algumas semanas depois do lançamento dele. O KC e o time que me inspirou a fazer esse vídeo devido a minha curiosidade, mesma situação de Detroit Pistons e New York Knicks. Dos jogadores atuais, apenas dois atuaram na temporada 2019-2020, o Darius Baisley e o Mike Muscala. O Baisley chegou numa troca no dia 6 de julho, vindo do Utah Jazz, time pelo qual recém havia sido draftado. E o Muscala chegou como free agent no dia 9 de julho, 3 dias depois. Então o vencedor é Darius Baisley. Baisley é titular desde a temporada passada, quando teve médias de 13,7 pontos e 7,2 rebotes, e ele é uma das peças do elenco em reconstrução do Oklahoma City Thunder, que venceu 4 dos últimos 6 jogos, nesse momento que eu gravo o vídeo. Orlando Magic, Terrence Ross chegou ao Magic durante a temporada 16-17, na troca que mandou o Surge Baca para os Raptors. Ele se consolidou como o melhor sexto homem do time nesse período, vindo do banco em 212 dos 258 jogos que jogou. Um pontuador nato, inclusive, Ross tem uma partida curiosa pelo time. 35 pontos, 0 rebote, 0 assistência, 0 roubo e 0 toco. contra o Miami Heat em 2020. Philadelphia 76ers, Joel Embiid, estreou apenas em 2016 pelo time da Philadelphia, mas havia sido draftado lá em 2014, na terceira colocação do draft. Ele perdeu as primeiras duas temporadas por causa de lesões. Desde então, só não foi um all-star na sua temporada fake de estreante, quando também se lesionou. Na temporada passada, ficou em segundo na votação para MVP, mesmo jogando apenas 51 dos 72 jogos possíveis. Phoenix Suns, Devin Booker, foi a 15ª escolha no draft de 2015 e segue no time do Phoenix Suns desde então. Depois das oito vitórias em oito jogos da Bolha de Orlando em 2020, o time atingiu o apice na última temporada, vencendo a Conferência Oeste e chegando às finais da NBA depois de 28 anos. Booker tem duas seleções para o All-Star Game, em 2020 como substituto de Anthony Davis, em 2021 ele foi substituído pelo Mike Conley. Damian Lillard foi a 6ª escolha do Portland Trailblazers no draft de 2012, vencendo logo de cara o prêmio de Rookie of the Year em cima de Anthony Davis. Hoje, disputando sua 10ª temporada na NBA, Lillard tem 6 All-Star Games no currículo, 6 All-NBA Teams e o inédito prêmio de MVP dos Jogos da Bolha de Orlando. Seu parceiro de armação, CJ McCollum, chegou um ano depois. Sacramento Kings, Buddy Hill chegou durante a temporada 16-17 na bombástica troca que levou DeMarcus Cousins, hoje sem time, de Sacramento para New Orleans. Com o tempo, ele se consolidou como um dos grandes arremessadores de 3 pontos da liga. Inclusive, foi o vencedor do torneio de 3 pontos no All-Star Weekend de 2020. Hill está na sua 6ª temporada pelos Kings, onde tem aproveitamento geral superior a 40% da linha de 3. San Antonio Spurs, 29ª escolha no draft de 2016, Dejounte Murray é o atual Sr. Triple Double do time de San Antonio. Já são 6 na carreira. Ele é frequentemente citado como candidato ao prêmio de Most Improved Player, pois está em constante evolução desde que entrou na liga. Está ainda na sua 5ª temporada em quadra, pois perdeu a temporada 18-19 completa por causa de uma lesão nos ligamentos. Toronto Raptors, Pascal Siakam foi draftado dia 23 de junho de 2016, e o Fred Van Vliet chegou apenas dia 18 de julho, após não ser draftado. Por essa diferença de 25 dias, Pascal Siakam aparece aqui. Campeão em 2019, All-Star em 2020, All-NBA Second Team em 2020, além de ter ganhado o prêmio de Most Improved Player no ano do título. Utah Jazz. Rudy Gobert foi adquirido do Denver Nuggets na noite do draft de 2013, e desde então joga em Utah. Depois de uma primeira temporada tímida, de apenas 2 pontos por jogo em menos de 10 minutos, aos poucos ele foi se consolidando como um dos melhores defensores da liga. Já são 3 prêmios de melhor defensor do ano, 2 All-Stars, 4 seleções para os All-NBA Teams e 5 times de defesa, além do contrato de 205 milhões de dólares que vai até 2025-26. E o Washington Wizards, Bradley Beal, terceira escolha no draft de 2012, formou um backcourt icônico ao lado de John Wall por anos, até John Wall ser trocado. 615 jogos e 22 pontos por jogo até o momento na carreira, na temporada passada foram 31,3 pontos por jogo. Surpreendentemente, nesse momento que eu gravo, os Wizards têm a melhor campanha da Conferência Leste, o que pode ter mudado enquanto vocês estão assistindo. Apesar de todos os boatos de trocas que rondaram Bill nos últimos anos, eles seguem Washington 10 anos depois. Valeu! As babas seguem na camiseta, e esses são os jogadores que estão há mais tempo em cada uma das 30 franquias da NBA. Ok, recadinhos antes de encerrar. Número 1, tem um link aqui na descrição, com 7 dias de todos os jogos da NBA grátis no League Pass, via o All Sports Club. Entre no link aqui embaixo, 7 dias de jogos da NBA de graça, todos os jogos da NBA de graça. Vale a dica. Recadinho número 2, Este é o vídeo 495 do canal, restam 5 para o tão esperado vídeo, número 500 do Bunchakalaka. E recadinho número 3, quem não é inscrito, se inscreve aqui no Bunchakalaka, dá like nesse vídeo, pro YouTube saber que esse vídeo é legal, e mostrar pra todo mundo. Era isso. Um grande abraço, e até sábado que vem, às 10 da manhã, com o meu próximo vídeo, aqui no Bunchakalaka. Um grande abraço a todos. Um grande abraço a todos.